Amores de Ovidio, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Livro 3. Existe um bosque, já velho e que não sofreu cortes durante muitos anos. É possível que um deus habite esse lugar. Possui no meio uma fonte sagrada e uma gruta, com pontas agudas suspensas do teto, e por toda parte se fazem sentir os doces queixumes dos pássaros. Enquanto aí me passeio, sob a proteção das sombras do bosque, buscava eu a minha musa, para inspirar a minha obra, veio até minha elegia, de cabelos atados e perfumados, e, creio eu, um dos seus pés era mais longo que o outro. Figura elegante, túnica finíssima, rosto diamante, até o defeito dos pés era motivo de encanto. Vinha, também, a tragédia, violenta, de passo pesado, os cabelos na testa cisuda, o manto a arrojar no chão, a mão esquerda abrandia com gestos amplos o cetro real, um coturno lídio envolvia-lhe, bem alto, os pés, e foi a primeira a falar. Alguma vez terá fim o teu amor, o poeta, tão teimoso no teu assunto? Os festins onde corre o vinho falam das tuas farras, falam delas as encruzilhadas, onde se traçam mil caminhos. Muitas vezes, aponta alguém com o dedo poeta que vai passando e diz, este, é este aquele a quem amor implacável consome no fogo. Tu és, e não dás por isso, a anedota de que troça a cidade inteira, enquanto deixas de lado a vergonha e contas os teus feitos. Tem para já de te mover a força de tirso mais solene, a modorra já bastante, põe em marcha a obra mais grandiosa. Com a matéria que escolhas, esmagas o teu engenho, canta feitos de guerreiros, e hás de dizer, esta pista foi feita para minha inspiração. O que suaves donzelas hão de cantar, isso celebrou a tua musa, e a primeira juventude agiu ao sabor dos ritmos que lhe eram próprios. Agora, que eu, a tragédia romana, alcance fama, graças a ti, e esse teu sopro há de satisfazer as minhas leis. Aqui, parou e, alçada nos coturnos pintados, abanou treze quatro vezes a cabeça pesada do cabelo. Treze quatro vezes a cabeça pesada do cabelo. A outra, se bem me lembro, olhou de lado e sorriu, ou muito me engano ou tinha na mão um ramo de mirto. E disse, por que que lanças sobre mim, ó impetuosa tragédia, o peso das tuas palavras? Porventura não podes nunca deixar de ter um ar pesado? E, contudo, foi com versos desiguais que te julgaste digna de falar. Quiseste afrontar-me, usando os meus versos. Não ousaria eu comparar teus versos sublimes aos meus. A tua mansão reja e esmaga a umidade da minha. Sou brejeira, e, tal como eu, é brejeiro aquele que é meu desvelo, cupido. Não tenho mais valia que os assuntos que canto. E, contudo, tive mais méritos que tu para ser capaz de suportar tantas coisas que teu orgulho não havia de tolerar. Uma campônia, eis o que seria, sem mim, a mãe do amor lascivo. Eu nasci para o coviteira e companhia dessa deusa. Aquela que tu não serias capaz de franquear com a dureza do teu coturno, essa é a porta que se abre a minha meiguice. Foi com meus conselhos que Corina aprendeu a enganar o seu vigia e a ganhar a confiança de uma porta bem fechada e a descer do leito coberta de uma tônica ligeira e a mover seus passos na noite, sem ruído. Quantas vezes, gravada como mensagem, fiquei pendurada nas portas inclementes, sem medo de ser lida pelas gentes que passavam. Mais ainda, lembro-me bem, quando o malvado vigia virava às costas, mandavam-me, escondida, no regaço da criada. E que acontecia quando me enviavas como presente de aniversário, mas aquela, Bárbara me desfazia e atirava para dentro da água que tinha a porta? Fui eu a primeira a estimular as sementes fecundas do teu engenho. O dom que possuis e que esta, agora, te reclama, fui eu que te dei. Acabava ela de falar eu comecei. Por vós eu vos peço, a uma e a outra, caíam em ouvidos propícios as palavras do meu temor. Tu, primeiro, ornamentas-me com o cetro e a elevação do coturno. Do coturno, desde logo, na minha boca, assim tocada, fazem ouvir-se sons grandiosos. Tu, depois, das nome triunfante ao meu amor. Por isso, fica e junta longos versos versos breves. Concede ao poeta, ó tragédia, um pouco de tempo. Tu és um trabalho sem fim. O que ela pede é curto. Deixou-se demover e concedeu-me a permissão. Sigam, os brandos amores. Enquanto consente, atrás, mais grandiosa obra me persegue. Não foi o interesse por cavalos tão famosos que me fez aqui sentar. Mas aquele que tu apoias, seja ele, pois, a vencer, eis o que peço. Foi para falar contigo que vim e para me sentar a teu lado, para não ser de ti desconhecido o amor que provocas. Tu contemplas a corrida, eu a ti. Contemple cada um de nós o que lhe dá prazer e nisso sacie cada um de nós o seu olhar. Ó, afortunado cocheiro, seja ele quem for, a quem tu apoias. Foi, portanto, a ele que coube em sorte ser objeto de teus cuidados. Que isso me caiba em sorte a mim. Que sobre os cavalos que saíram da cavalariça, sagrada eu me reclame para, de coração valente, ser por eles levado. Ora hei de soltar-lhes as rédeas. Ora marcar-lhes o dorso com o chicote. Ora, com a roda de dentro, hei de razar a meta. Se, comigo já em plena corrida, de mim fores vista, hei de retardar a marcha. E de minhas mãos hão de escorregar, soltas, as rédeas. Mas por pouco não caiu Pélope sobre a lança do rei de Pisa, enquanto, ó hipodâmia, olhava o teu rosto. O certo, porém, é que, com o apoio de sua amada, foi ele o vencedor. Vença cada um com o apoio da sua dama. Por que aqui em vão te chegas para lá? Forçam-nos. As marcações a ficar juntos. As regras do lugar, no circo, possuem esta vantagem. Mas tu, sejas quem fores, sentado à direita dela, tem cuidado com a moça. Mas tu, sejas quem fores, sentado à direita dela, tem cuidado com a moça. De tanto apertada pelo teu corpo, acaba por se machucar. E tu, também, que assistes ao espetáculo atrás de nós, encolhe as tuas pernas. Se tens alguma vergonha, e não lhe pises, com os joelhos rígios, as costas. Mas eis que a ponta do teu manto arroja demais no chão. Apanha-o, ou eu mesmo o levanto com os meus dedos. Roupa invejosa, é o que tu eras, que tão belas pernas ocultavas. Quanto mais se olha roupa invejosa, é o que tu eras. Assim eram as pernas de Atalanta na corrida, onde Milânion desejou por suas mãos. Assim são pintadas as pernas de Diana, de tônica subida, quando as férias cheias de vigor ela as persegue, mais vigorosa, ainda, que elas. Sem as ter visto, já eu ardia. O que não onde elas fazer? Lanças fogo no fogo, água no mar. Elas me fazem suspeitar de que me pode agradar todo o resto que se resguarda, escondido debaixo da fina túnica. Mas queres, entretanto, fazer soprar o conforto de um pouco de vento? Falo a esta tabuinha, abanada por minha mão. Acaso este calor vem mais da minha alma e não do clima. E o meu coração cativo, não é o amor por uma mulher que o abraza. Enquanto falo, espalhou-se um pouco de poeira na brancura da tua túnica. Suja poeira, sai de um corpo da cor da neve. Mas eis que chega o cortejo. Apoiai-o com palavras e com o coração. É tempo de aplaudir. O cortejo resplandecente chegou. À frente, carregam a vitória, de asas abertas. Assiste-me nesta empresa, ó deusa, e faz com que o meu amor triunfe. Aplaude Netuno, vos que tanto confiais nas suas ondas. Nada eu tenho a ver com o mar. A mim, é a terra que me cativa. Aplaude o teu Marte, ó soldado. Eu odeio as armas. É a paz que me agrada e o amor que no meio da paz se encontra. Que Feb favoreça os álgores, os caçadores Feb. As mãos dos artistas, ó Minerva, voltas para ti. Vós, camponeses, erguei-vos a passagem de seres e de baco, de rosto delicado. Os contendores do pugilato agradam a Pollux, os cavaleiros a Castor. Eu é a ti, ó doce Vênus, e aos meninos que têm a força do arco que aplaudo. Volta-te, ó deusa, para os meus intentos e crie em minha nova dama vontade de consentir em ser amada. Voltou-se para mim e, com um aceno, deu-me um sinal favorável. O que a deusa prometeu, que o prometas também tu, é o que peço. Com perdão de Vênus eu falo, tu hás de ser mais grandiosa que a deusa. Eu te juro, com o cortejo de tantos deuses por testemunhas, é a ti que tenho buscado por Senhora para todos sempre. Mas tens as pernas penduradas. Podes, se acaso isso te apraz, meter nas grades as pontas dos pés. Eis já, no circo vazio, o espetáculo mais importante. O pretor mandou sair, das cavalariças alinhadas, às quadrigas de cavalos. Observa quem das atenção. Que vença aquele a quem tu apoias. Aquilo que desejas, que os próprios cavalos pareçam conhecê-lo. Pobre de mim. Contornou a meta, com volta larga demais. Que estás tu a fazer? O teu perseguidor aproxima-se, com rodas velozes. Que estás tu a fazer, desgraçado? Deitas a perder o desejo da minha amada. Puxa, eu te suplico, as rédeas com a força da mão esquerda. Estamos a apoiar um incompetente, mas fazei-os recomeçar, ó e passai sinal por toda a parte, a agitar as togas. Eis que os fazem recomeçar. Mas, para que as togas abanar-te não desarrangem o cabelo, podes resguardar-te o mais possível no meu regaço. Já se abrem de novo as portas e deixam à vista as cavalariças. Voa a manada de duas cores, cavalos lançados a galope. Agora, ao menos, passa-os e avança no espaço que se abre à tua frente. Faz com que se cumpra o meu desejo, com que se cumpra o da minha dama. Cumpriram-se os desejos da minha dama, falta cumprir os meus. Ele tem já a sua coroa. A minha coroa, tenho eu de buscá-la. Riu-se-o, com um olhar expressivo, prometeu qualquer coisa. Riu-se-o, com um olhar expressivo, prometeu qualquer coisa. Isso, por agora, já basta. O resto, dá-me em outro lugar. Os deuses existem, acredita nisso. Depois de ter jurado, ela traiu o juramento, e a sua beleza permanece tal e qual como antes era. Como eram longos os seus cabelos, antes de ser perjura, assim continuam longos, depois de ter ofendido os deuses. Resplandecente de brancura e banhada de um tom rosado, assim era ela antes. Brilha-lhe, agora, no rosto, um tom rosado. Os pés eram pequeninos. Grande é, agora, a beleza dos seus pés delgados. Era alta e elegante. Alta e elegante continua. Tinha um olhar expressivo. Brilham, como estrelas, os seus olhos, com os quais tantas vezes me mentiu aquela malvada. Certo é que jurar sempre falso são os deuses que o conseguem às mulheres. A beleza tem esse condão. Pelos seus olhos, ainda há pouco ela me jurava, lembro-me bem, e pelos meus, e os meus acabaram por sofrer. Dizei-me, ó deuses, se ela vos enganou impunemente, porque tive eu de sofrer o castigo que outrem merecia. Mas não é motivo do vosso ódio à filha de Sefeu, ela, a quem foi ordenado que morresse pela mãe, cuja formosura a desgraçou. Não basta já que eu vos tenha tomado por testemunha sem valor, e que ela tenha troçado dos deuses e de mim e ficado impune? Para que o seu engano possa ser redimido com o meu castigo, e de eu ser traído e vítima daquela que me traiu. Ou a palavra Deus não tem conteúdo, e é em vão que é temida e é por estúpida crente-se que move as gentes, ou, se algum Deus existe, ele ama a delicadeza das mulheres e por demais ordena que só elas tudo possam fazer. Contra nós singe Marte a espada mortífera, a nós, toma-nos por alvo a lança de palas, de mão invencível. Contra nós se reteza o arco recurvo de Apolo. Contra nós desfere a poderosa mão de Júpiter o seu raio. As mulheres formosas, receiam os deuses, mesmo ofendidos, magoá-las, as mulheres formosas, receiam os deuses, mesmo ofendidos, magoá-las, e, em vez disso, aquelas que os não temeram, são eles que as temem, e haverá alguém que cuide de derramar piedoso incenso sobre o fogo. Por certo que maior firmeza de espírito deve haver nos homens? Júpiter lança na fogueira bosques e cidades, mas aos dardos que lança, proíbe-os de ferir mulheres perjuras. Muitas mereciam ser atingidas. A pobre Semele é que ardeu. Foi o castigo que encontrou para sua dedicação. Mas se se tivesse esgueirado ao amante, quando ele estava para chegar, não faria o pai, com o baco, o papel de mãe. Por que estou eu a queixar-me e a reclamar tanto contra o céu inteiro? Os deuses também têm olhos. Os deuses têm, também, coração. Se eu mesmo fosse Deus, consentiria, de boa fé, a mulher trair a minha divindade com rosto enganador. Eu mesmo havia de jurar que as mulheres juram verdadeiro, e ninguém havia de dizer que eu era um deus dos maus, mas tu, usa com mais moderação de tal condescendência, ou, ao menos, poupa, ou mulher, os meus olhos. Intransigente marido. Ao pores alguém de vigia a ternura da tua amada, nada consegues. É pelo seu caráter que cada uma tem de ser guardada. Se há uma que, sem ter medo de nada, é casta, essa, por certo, é casta. Aquela que é por não lhe ser consentido que não o faz, essa o faz. Posto que guardes bem o corpo, o coração é adúltero. Não pode ser guardada, se o não quiser, mulher alguma, nem serás capaz de preservar o corpo, ainda que tudo mantenhas fechado. Depois de tudo fechares, lá dentro há de estar a traição. Aquela quem é consentido pecar peca menos. A própria permissão torna as sementes do vício mais preguiçosas. Desiste, acredita em mim, de estimular o pecado, proibindo-o. Com o teu consentimento, mais facilmente o hás de vencer. Vi eu, ainda há pouco, um cavalo teimoso, que resistia, com os dentes, ao próprio freio, a correr semelhante a um raio. Ao próprio freio, a correr semelhante a um raio. Parou, assim que sentiu as rédeas soltas e as correias a repousarem, aliviadas, sobre a crina descomposta. Pomos esforço no que nos é proibido e sempre desejamos o que nos é negado. Assim o doente mergulha na água que lhe está vedada. Sem olhos tinha na testa, sem olhos na nuca a argos, e a todos eles muitas vezes o amor os enganou. Danaí, que fora entregue virgem a um Tylano indestrutível, feito de ferro e pedra, aí se tornou mãe. Penelope, apesar de não ter ninguém a guardá-la, preservou a castidade, no meio de tantos jovens pretendentes. Tudo quanto nos é vedado, isso é o que mais desejamos. O ladrão, é o próprio cuidado que o chama. Poucos amam o que o outro consente. E não é graças à sua beleza que ela é aprazível, mas graças ao amor de seu marido. A um não sei que que te cativou, eis o que pensam. Não será séria aquela a quem o marido vigia, mas é porque o engana que é desejada. O próprio receio dá mais valor ao corpo. Por muito que te indignes, o que dá gozo ao prazer proibido, só é aprazível aquela que puder dizer, tenho medo. Mas não é legítimo, entretanto, meter sob vigilância uma mulher de origem livre, que este receio afete, apenas, o corpo das gentes de origem estrangeira. Ou seja, quando o teu escravo puder afirmar foi eu que o consegui. Há de ela ser motivo de glória para o teu escravo. E campone o demais àquele que se sente magoado por uma mulher que o engana, e não conhece o bastante os costumes da urbe, onde não nasceram sem engano os filhos de Marte, Rômulo, filho de Ilha, e o filho de Ilha, Remo. Como a querias tu formosa, quando ela não te agradava se não fosse casta? São duas coisas que não podem, de modo algum, andar juntas. Se tens um pouco de juízo, sendo urgente para com tua dama. Se tens um pouco de juízo, sendo urgente para com tua dama e despe, essa cara carrancuda e não sigas as leis do marido intransigente e acolhe bem os amigos que a tua esposa te der, e muitos ela te há de dar. Assim vem parar as mãos grandes graças, com pouco esforço. Assim poderás entrar sempre nos festins da juventude e ver em tua casa muita coisa que não foste tu que ofereceste. Era noite, e o sono vergou-me os olhos já cansados. Tais visões encheram de medo meu coração. No sopé de uma colina soalheira, erguia-se um bosque denso, recoberto de carvalhos, e nos seus ramos escondiam-se numerosas aves. Estendia-se por baixo um longo prado de relva verde e viçosa, banhada suavemente dos sálpicos de um riacho sussurrante. Eu, acolhido à sombra das árvores, fugia ao calor, mas até à sombra das árvores o calor se fazia sentir. Eis que, em busca de relva, a mistura com flores variadas, surgiu diante de meus olhos uma bezerra de uma alvura resplandecente, mais alve brilhante que a neve, quando acaba de cair e que o tempo não converteu, ainda, em fios de água, mais alve brilhante que o leite, quando surge branco, em pingos de espuma, e deixa a ovelha acabada de ordenhar. Um touro vinha em sua companhia, marido afortunado aquele, e com a sua esposa se deitou no chão macio. Enquanto está deitado e vai ruminando, convagar, a erva que volta a mastigar, e de novo se alimenta do pasto que como era já, parecia que o sono lhe desvanecia as forças e sobre a terra fecunda depunha a cabeça ornada de chifres. Uma gralha, de asas ligeiras, voando pelos ares afora, para ali se dirigiu e a pairar pousou na verdura do chão e três vezes, com atrevidas bicadas, picou o peito da bezerra cor de neve e arrancou-lhe com o bico pedaços de pelo branquejante. Ela, depois de muito hesitar, deixou o lugar o touro, mas havia uma ferida negra no peito da bezerra, e, quando viu, longe dali, uma manada de touros a pastar num prado, pois, longe dali, pastava uma manada de touros num prado abundante, para lá se precipitou e misturou-se naquele rebanho e buscou o chão de erva mais viciosa. Diz-me, vamos, quem quer que sejas que sabes interpretar visões noturnas, diz-me, se alguma verdade há nelas, o que significa esta visão assim eu falei. Assim me respondeu o intérprete da visão noturna, pesando cada uma das palavras no seu coração. O calor de que querias abrigar-te na frescura da folhagem, mas do qual te era difícil abrigar este, era o calor do amor. A bezerra é a tua amada. Essa é a cor própria da amada. Tu eras o seu homem. E, para emparceirares com a bezerra, eras um touro. A razão por que uma gralha picava com a ponta do seu bico, o peito, é porque a cabeça da tua amada, uma velha alcoviteira há de azucriná-lo. Se, depois de muito hesitar, a bezerra deixou o seu touro, é porque serás deixado, enregulado, no leito vazio. A ferida e as manchas negras na frente do peito asseguram que o peito, não está isento do pecado da traição. Assim falou o adivinho. Do rosto enregulado o sangue se me esvaiu, e, diante dos meus olhos, uma noite profunda se ergueu. Rio de margens pantanosas, cobertas de canaviais, é para minha amada que corro. Sustenho um pouco as tuas águas. Nem tu possuis pontes, nem, sem as braçadas de remadores, pode um concavo batel, só com uma corda, levar-me na travessia. Eras insignificante, bem me lembro, e não me furtei a passar-te, e a custa maior das vagas era capaz de chegar-me aos artelhos. Agora, corres aos borbotões, por força das neves que se desprendem do monte ali ao lado, se desprendem do monte ali ao lado, e em horrível turbilhão revolves as águas lamacentas. De que adiantou correr, de que adiantou dar pouco tempo ao descanso, de que adiantou juntar à noite o dia, se tenho de ficar aqui, se me não é dado expediente algum para alongar meus passos na margem mais distante? Agora, o que desejaria são as asas que possuía o herói filho de Dana, quando arrancou a cabeça juncada de terríveis serpentes. Agora, o que desejaria é o carro, de onde as sementes dos cereais foram, pela primeira vez, lançadas em solo agreste. São lendas e prodígios celebrados por poetas de outrora que evoco e que os nossos dias nunca conheceram nenhum de, alguma vez, conhecer. Tu, rio, que te espalhas por margens inundadas, assim corras por todo o sempre, corre, antes, dentro de tuas fronteiras. Não serás capaz, ó torrente, acredita em mim, de suportar o meu ódio, se acaso se disser que o meu amor foi por ti retido. Os rios deveriam ajudar os jovens no amor. Os rios, eles próprios conheceram o que é o amor. O ínaco corria empalidecido de amor por Mélia, da Bitínia, disse, e fervia em profundezas enregeladas. Ainda a Troia não tinha sido cercada durante dois lustros, quando, o achanto, cativou-me era o teu olhar. Então e o alfeu, não impeliu a constância do amor por uma jovem da Arcádia a correr nas mais desencontradas terras? E tu, também, o pneu, creuza, prometida a chuto, dizem que em terras daftiote da tua escondeste. E que direi de Azopo, a quem teve, da raça de Marte, cativou, teve que havia de vir a ser mãe de cinco filhas? Os teus chifres, o Aquilou, se eu perguntasse onde estão eles agora, dirmias, entre queixumes, terem sido quebrados pela mão furiosa de Hércules. Nem tanto mereceu Calidon, nem tanto mereceu Etólia inteira, mas tanto mereceu, apenas, uma mulher, de Janira. O famoso Nilo, que corre, fértil, por uma embocadura de sete braços, que tão bem esconde a pátria de tão abundantes águas, disse que a chama que nele se ateou por Evanteia, filha de Azopo, não foi capaz de extinguir no turbilhão de suas águas. Para um abraço enxuto poder dar à filha de Salmoneu, Enipel mandou as águas retirarem-se, e as águas, às suas ordens, recuaram. Nem vou esquecer-te a ti, que te revolves em grutas escarpadas e regas os campos férteis da argiva Tibur, a ti, a quem agradou Ilha, apesar de possuir horrível aspecto, com marcas de unhas no cabelo, com marcas de unhas no rosto. Ela, chorando o crime de seu tio e a ofensa de Marte, vagueava, de pés descalços, por lugares solitários. Viu ao impetuoso Âno, do meio de suas águas velozes, arrancou do meio das profundezas uma voz enrouquecida e disse, por que desgastas, angustiada, as minhas margens, ó Ilha, da raça de Laomedonte, doída? Para onde foi a tua beleza? Por que vagueias, solitária, e a fita branca não te singe e prende a cabeleira? Por que choras e com lágrimas arrasas teus olhos encharcados e bates, enlouquecida, com as mãos no peito desnudo? Possui rochedos e ferro autêntico no peito aquele que contempla, impassível, tais lágrimas em rosto delicado. Ilha, sossega a teus receios. A ti se abrem os meus palácios, a ti hão de todos venerar. Ilha, sossega a teus receios. Tu hás de reinar no meio de cem ninfas, ou mais, pois cem ninfas ou mais possuem as minhas águas. Não me desprezes, é só o que te peço, o filho da raça troiana, dá divas mais ricas que as promessas, é o que hás de alcançar. Assim falou. Ela tinha no chão os olhos recatados e salpicava com gotas mornas o peito entristecido. Três vezes tentou a fuga, três vezes susteve o passo, diante das águas enormes, que o medo lhe roubava as forças para fugir. Mais tarde, porém, arrancou, com a fúria dos dedos, os cabelos e disse, com voz trêmula, estas palavras revoltadas. Oh, oxalá fossem os meus ossos acolhidos num túmulo em terra pátria, quando podiam ser acolhidos enquanto ossos de donzela. Em terra pátria, quando podiam ser acolhidos enquanto ossos de donzela. Porque eu, há pouco ainda vestal, sou, agora, chamada as tochas nupciais, coberta de vergonha e merecedora de rejeição por banda das chamas helíacas. Para que esperar, quando os dedos do populacho me apontam como adúltera? Morra o rosto onde fama e vergonha deixam suas marcas. Nesse momento, alongou o manto diante de seus olhos encharcados e assim mergulhou, desvairada, na força das águas. A água da corrente às mãos lhe colocou debaixo do peito, disse, e deu-lhe direito de ao seu leito se juntar. Tu, também, pode bem acreditar-se que por alguma mulher te deixaste inflamar, mas bosques e florestas acobertam vossos pecados. Enquanto falo, cresceu na vestidão de suas ondas imensas o abismo profundo e não é capaz de conter as suas águas impetuosas. Por que te revoltas contra mim, com toda essa fúria? Por que atrasas, o prazer de um e outro? Por que interrompes, oh labrego, o caminho começado? O que farias tu, se fosses uma corrente de verdade, se fosses um rio celebrado? Se por toda a terra fosse grande a tua fama? Não tens nenhum nome, coletor que és de ribeiras efêmeras, nem possuís fontes, nem possuís morada certa. A grandeza que tens vem de uma fonte e da chuva e das neves que se derretem. Riquezas que te vai servindo o inverno preguiçoso. Ou corres com torrente lamacenta em tempo de inverno ou passas, coberto de poeira, sobre a terra ressecuida. Quem foi alguma vez o viandante capaz de matar a sede em ti? Quem te disse, com palavras de gratidão, possas tu correr por todo o sempre? A tua corrente é nefasta ao gado, mais nefasta, ainda, aos campos. Talvez estas desgraças atinjam outros. A mim, são os meus males que me atingem. Era este, pobre de mim, que eu contava, na minha loucura, os amores dos rios. Dos rios, ter citado indignamente tão ilustres nomes, eis do que tenho vergonha. Esperançado neste não sei quem, fui eu capaz de lembrar aquilo e o rio Inacuiaté, ó Anilo, o teu nome. Mas, em paga dos teus merecimentos, eu te desejo, ó corrente nada a luz e dia. Que rápidos te sejam os sóis e sempre seco o inverno. É certo que não é formosa, é certo que não é muito elegante esta mulher, é certo, julgo eu, que não foi muitas vezes objeto de meus desejos. Mesmo assim, para desgraça minha, tive em meus braços relaxados, sem qualquer proveito. Mas fiquei estendido, feito um traste e um peso na preguiça da cama. E, apesar de eu a desejar e de ela, do mesmo modo, me desejar a mim, não fui capaz, com a ajuda de virilhas desfalecidas, de colher qualquer prazer. Ela lançou-me, até, a volta do pescoço, os braços cor de marfim, mais brancos que a neve decidam, e entranhou-me beijos insistentes de desejo na língua e a sua perna ardente, colou a minha perna e mil meiguices me foi dizendo e chamou-me de senhor e disse-me ainda tudo quanto se sabe dar prazer. O meu membro, porém, como se fora tocado da gel e da cicuta, fez prostrar, esmorecido, o meu intento. Ali fiquei estendido, inerte, um fantasma e um peso inútil. E nem se percebia se era um corpo ou uma sombra. Que velhice há de ser a minha, se é que a velhice vou chegar, quando a juventude, ela própria se ausenta das suas funções? Ah, tenho vergonha dos anos. Para que ser jovem e macho se nem jovem me sente a minha amada, nem macho? Assim se ergue a sacerdotisa eterna para atiar as piedosas chamas e a irmã que o querido irmão deve respeito. Corina, na estreiteza de uma noite, exigiu-me, lembro-me bem, que aguentasse a conta de nove. Porventura está desfalecer o meu corpo, enfeitiçado por um veneno, da Tessália? Porventura a este infeliz estão a miná-lo um canto mágico ou ervas? Ou gravou uma bruxa o meu nome nascer avermelhado e no meio do meu fígado espetou uma fina agulha? Vítima de um canto mágico, perde seres o viço, feita ervem fecunda. Desaparecem, vítimas de um canto mágico, as águas das fontes. Tombam, por força de encantamento, as bolotas dos carvalhos e as uvas das videiras, e, sem que nada as agite, caem os frutos das árvores. O que é que impede de entorpecer a verga por artes mágicas? Talvez por isso esteja o meu corpo impotente. Acresce a isso a vergonha. A própria vergonha do sucedido me era danosa. Foi em ela a segunda causa do meu mal. Mas tal e qual vi a minha amada, assim mesmo a toquei, do mesmo modo que a toca a sua túnica. Ao toque dela, até o rei de pílula era capaz de rejuvenescer e tituando de ser mais forte do que a sua idade lhe consente. Era ela que me tocava, mas este homem não lhe tocava a ela. Que preces hei de agora inventar? Que novos desejos? Creio, mesmo, que os grandes deuses têm pena do dom com que me brindaram e a que tão vergonhoso uso tenho dado. Havia em mim o desejo, sem dúvida, e aceiteia, e com certeza fui por ela aceito, beijar, ser beijado, unir os corpos, tudo isso aconteceu. Para que tamanha fortuna? Para que o poder, se dele não faz uso? Porque não tive ou tais riquezas em minha mão, se não como o rico avarento? Assim seca de sede, no meio da água, aquele que desvendou os segredos e tem a mão a fruta que em tempo algum lhe é consentido tocar. Haverá alguém que se erga assim, pela manhã, de junto de uma doce mulher, para logo depois se achegar aos santos deuses. Mas não gastou ela beijos de meiguice, creio eu, não gastou excelentes beijos em mim. Não me espicaçou com toda sorte de expedientes? Ela, até pesados carvalhos e o diamante mais rijo e surdos pênidos era capaz de despertar com suas meiguices, e era também merecedora, por certo, de despertar tudo quanto é vivo e homem. Mas eu não estava vivo nem era homem, como antes fora. De que adianta cantar fêmeo a orelhas ensurdecidas? De que adianta ao pobre Tâmiras uma pintura? Mas que prazeres não concebi no coração, em silêncio? Que técnicas não inventei e impreparei? O meu membro, no entanto, ficou prostrado, como se estivera moribundo, vergonhosamente mais um murcho que rosa colhida na véspera. Ele mesmo que, agora, vejam bem, está cheio de vigor e força fora de tempo, agora reclama o seu serviço e o seu combate. Por que não ficas para aí caída e coberta de vergonha, o parte desgraçada de mim? Foi assim que me deixei levar, antes do tempo, pelas tuas promessas. Tu enganas o teu senhor. Apanhaste-me desarmado, e tristes danos, com enorme vergonha, padeci. A esta coisa aqui, a minha amada não se furtou, mesmo, a despertá-la, com doces movimentos da sua mão. Mas, depois de não ser capaz de a levantar, fosse porque artes fosse, ao vê-la, ali, caída, deslembrada de si, disse, por que troças tu de mim? Alguém te mandou, o estupor, trazer, contrariado, o teu corpo para cima da minha cama. Ou a bruxa de Eia te enfeitiçou com ramos cruzados, ou já vens cansado de outro amor. Sem tardança, saltou do leito, coberta da larga túnica, ficava-lhe bem correr assim, de pés descalços. E, para não conseguirem saber as suas criadas que lhe não toquei, foi disfarçar a vergonha com um banho. E haverá alguém, ainda agora, que dê atenção às artes liberais ou entenda que um poema possa servir de dote. O engenho, em tempos idos, era mais precioso que o ouro, mas, agora, imensa barbárie a nada possuir. Apesar de os meus livros agradarem lindamente à minha amada, onde aos livros foi consentido entrar, a mim não foi consentido. Apesar de muito me ter elogiado, aquele a quem teceu elogios, a porta se lhe fechou. De triste figura, mas com engenho, por aqui e por ali vou eu andando. Eis um novo rico que à custa de feridas alcançou seu estatuto. É preferido a mim esse cavaleiro que de sangue se sustentou. A esse esto capaz de o estreitar, o minha vida, em teus formosos braços. No abraço dele, o minha vida, esto capaz de cair. Se é que não sabes, essa cabeça costumava trazer capacete, e era uma espada que cingia o corpo que está posto ao teu serviço. A mão esquerda, onde, agora, assenta mau ouro tardio, carregava um escudo. Acaricia-lhe tua destreza, que andou já coberta de sangue. Essa mão, por obra de quem alguém sucumbiu, esto capaz de acariciar. Pobre de ti! Onde está a famosa doçura do teu coração? Observa as cicatrizes, vestígio de velhos combates. Foi ao corpo que lhe foi reclamado tudo quanto ele possui. Talvez, mesmo, quantas vezes degolou um homem, venha ele a contar-te. As mãos que isso confessam é que tu, na tua ganância, acarices. E eu, um sacerdote das musas e de febo, de coração limpo, é em vão que entou o meu canto a portais endurecidos. Aprendei, vos que tendes bom senso, não aquilo que eu sei, na minha mansidão, mas a seguir legiões tumultuosas e campos encarniçados, e, em vez de um bom verso, empunhai, primeiro, a lança. Esse pendão, se tu quisesses, ó Romero, poderiam bem atribuir-te. Júpiter, convencido de que nada existe mais poderoso que o ouro, ele mesmo foi esse preço para desonrar uma donzela. Enquanto paga não havia, o pai era inclemente, ela inflexível, as portas eram de bronze, a torre de ferro. Depois que o astuto sedutor, entretanto, se converteu no dote, ela mesma abriu o regaço e o que lhe era ordenado que desse, ela deu. Mas quando o velho Saturno era senhor do reino dos céus, todo o lucro, a terra o esmagava nas profundezas das trevas, bons e prata e montes de ferro com ouro, tudo isso cabia aos manês e nenhum metal se trabalhava. Bem melhores eram, porém, os seus dons, colheitas sem precisão da charrua recurva, e fruta e mel descobertos nos buracos dos carvalhos, e ninguém rasgava a terra à força do orado, e não havia quem medisse e marcasse quaisquer extremas nas terras. Os mares não balançavam, revolvidos pelas pancadas dos remos. O mais remoto caminho para os mortais era, então, a praia. Foi contra ti mesma, ó natureza humana, que cultivaste tuas artes e demasiado engenhosa te tornaste, para teu dano. De que te serve rodear de muralhas e torres as cidades? De que te serve levar mãos inimigas a engrossar os exércitos? Que tens tu a ver com o mar? Estivesses tu satisfeito com a terra. Por que não fazes, também, do céu um terceiro reino? Até onde te for possível, ambiciona, ainda, o céu. Possui os seus templos. Quirino e Líbero filho de Alceu e, desde há pouco, César. Escavamos na terra ouro rijo, em vez de frutos. Possui o soldado riquezas, alcançadas a custa de sangue. A cura foi fechada aos pobres. É a riqueza que confere as honras. É daí que sai, com sua gravidade, o juiz. É daí que sai, com sua pompa, o cavaleiro. Pois que sejam donos de tudo. Que o campo de mártirruforo lhes obedeçam. Que eles façam a paz e as guerras cruéis. Ao menos, não venham licitar, na sua ganância, nossos amores, e deixem, isso me basta, que os pobres sejam donos de alguma coisa. Agora, porém, ainda que ela emite as sabinas carrancudas, comanda-a, como a uma cativa, aquele que muito lhe pode dar. A mim, um guarda-me escorraça. A mim, desculpa-se com o medo do marido. Se eu der alguma coisa, um e outro deixam a casa inteira à disposição. Oh, se um Deus qualquer vingasse um amante desprezado e convertesse em pó riquezas que foi a desgraça a conseguir. Se Memnon, sua mãe o chorou, se a mãe chorou Aquiles, e tristes destinos comovem as grandes deusas, arranca os cabelos que tal não merecem, oh chorosa elegia. Ah, por demais verdadeira o nome que tens. O famoso poeta que trouxe glória ao teu gênero, tígulo, tarde, cadáver inanimado no cimo de uma pira. Eis virada do avesso e aljava do filho de Vênus e o arco quebrado e o facho sem luz. Vê como vai triste, de asas caídas, e como flagela a nudez do peito com mão impiedosa. Acolhem-lhe as lágrimas os cabelos espalhados ao longo do pescoço, e as palavras soam entrecortadas de suspiros. Assim se conta que ele saiu de tua casa, o formoso Íolo, nos funerais de seu irmão Enéas. Não menor foi a angústia de Vênus na morte de Tíbulo do que quando um feroz javali rasgou as virilhas ao seu jovem. E, no entanto, sagrados e desvelo dos deuses é o que nos chamam, a nós, poetas. Há, mesmo, quem nos tenha na conta de divindades. A verdade é que a morte profana sempre, fora de tempo, tudo quanto é sagrado. A todos ela deita suas mãos sombrias. De que valeu o pai ao Ismar e Orfeu? De que lhe valeu a mãe? De que lhe valeu dominar e paralisar com seu canto as feras? E esse mesmo era o pai, disse, que cantava lino no fundo dos bosques, e esse mesmo era o pai, disse, que cantava lino no fundo dos bosques, que cantava a ai, lino. Com a lira contra gosto, soma a esses o cantor da miônia, que, como fonte inesgotável, rega a voz dos poetas com as águas da piéria. Também a esse o dia derradeiro o submergiu no negrume do averno. Só os versos escapam à voragem da pira. Perdura, obra de poetas, a fama da desventura de Troia e a longa teia tecida em noturno ardiu. Assim nêmesis, assim dela é onde possuir nome duradouro, uma, a paixão recente, a outra, o primeiro amor. De que vos servem sagrados mistérios? De que vos valem os cistros egípcios? De que terem dormido sozinhas, no leito vazio? Quando os fados funestos arrebatam homens de bem, perdoai, ó deuses, a franqueza. Penso, angustiado, que nem uns deuses existem. Vive piedoso, morrirás piedoso. Cultiva os mistérios sagrados. A quem os cultiva? A morte o há de arrastar, com passos pesados, dos templos ao fundo do sepulcro. Confia nas virtudes do canto. Eis que jastíbulo. A custo resta, de todo ele, o que possa caber em pequena urna. Acaso a ti, poeta divino, foram as chamas da pira capazes de arrebatar-te. E não recearam alimentar-se de teu coração? Pudessem, antes, os dourados templos dos deuses sagrados, incendiá-los, elas que puseram ombros a tamanho crime. Desviou o olhar a deusa que habita as colinas de Erix. Há, até, quem afirme que não foi capaz de conter as lágrimas. Foi melhor, porém, uma tal sorte do que se o solo dos feaces o tivesse sepultado, desconhecido, em terra vil. Aqui, por certo, os olhos lívidos daquele que se esvaía, a mãe os cerrou e as cinzas levou às derradeiras oferendas. Aqui, veio uma irmã partilhar a dor da mãe desventurada, a arrancar os cabelos desgrenhados. E aos dos teus juntaram Nêmesis e a primeira amada os seus beijos e não te abandonaram a solidão da fogueira. Os seus beijos e não te abandonaram a solidão da fogueira. Disse dela e ao descer, bem maior era a felicidade, quando fui por te amada. Viveste, enquanto era eu a tua chama. Ao que Nêmesis respondeu, de que te serve a dor do meu mal? Foi a mim que estreitou, ao morrer, com a mão desfalecida. Mas se alguma coisa, a não ser o nome e a sombra, resta de nós, nos vales do Elisio de Tibulo Habitar, virás ao seu encontro, a tua fronte, ainda jovem, singida de era, na companhia do teu caro calvo, ó Douto Catulo. E também tu, se é que é falsa a acusação de desonra a um amigo, ó Galo, que tanto desperdiçaste sangue e alma. Deles é a tua sombra companhia. Se alguma sombra, ao menos, tem um cadáver, tu aumentaste, ó elegante tíbulo, o número dos piedosos. Ossos, eu vos suplico, repousa em paz, no sossego da urna, e não seja terra pesada a tuas cenzas. Chegaram as festas anuais dos mistérios de seres. Dorme, sozinha, a donzela no leito vazio. Ó loiras seres, de finos cabelos coroados de espigas, porque proíbes o nosso prazer em teus mistérios. De ti, ó deusa, dizem os povos, por toda parte, que és liberal, e nenhuma outra divindade tem menos inveja dos bons mortais. Antes, nem os nativos de longos cabelos torravam o trigo nem a palavra era era conhecida na terra, mas os carvalhos, oráculos primitivos, davam bolota. Nela e na erva macia do prado consistia sustento. Foi seres quem primeiro ensinou a engrossar a semente nos campos, e, com a foice, seifou as crutas coloridas. Foi em ela quem primeiro obrigou os bois a avergar a cerviz ao jugo e revolveu com a charrua recurva a velha terra. E haverá quem acredite que se alegra a ela com o pranto dos amantes, e que o melhor culto que se lhe presta são tormentos e que o melhor culto que se lhe presta são tormentos e continência. E, posto que tem amor a campos férteis, nem por isso é pacóvia, nem seu coração é desprovido de amor. Testemunham-no as gentes de Creta, e não mentem em tudo as gentes de Creta. Creta, terra que se orgulha de ter dado sustento a Júpiter. Ali, aquele que governa os cumes do mundo, cobertos de estrelas, bebeu o leite, ainda menino, com sua boca delicada. Muita confiança merece o testemunho. A testemunha, esse filho a enaltece, e penso que seres há de confessar a culpa de que falo. Havia a deusa avistado Jásio, no sopé doída, de Creta, a trespassar com mão certeiro do orso das feras. Avistou-o, e as suas doces entranhas ganharam fogo. De um lado o pudor a arrebatava, do outro o amor. Triunfou o amor sobre o pudor. Verias, então, as leiras ficarem ressecuidas e as sementeiras reproduzirem pelo mínimo. Apesar de fortes golpes de enxada terem revolvido o chão e de um arado recurvo ter rompido a terra rija e de as sementes terem descido de modo igual em toda a vastidão dos campos. Saíam baldados os desejos do lavrador, assim frustrado. A poderosa deusa das colheitas descansava nas profundezas dos bosques. Caíam longas cabeleiras de espigas entrançadas. A pena excreta foi fértil e teve um ano de abundância. Todos os campos por onde a deusa se havia passeado eram uma seara. O próprio recanto dos bosques doída resplandecia do branco das espigas, e o feroz javale colhia trigo na floresta. Desejou Minos, o fazedor de leis, possuir outros anos semelhantes, desejou que longo tempo durasse o amor de seres. O padecimento que te teria causado, ó deusa loira, o triste celibato, esse sou eu forçado, agora, a suportá-lo, por causa dos teus mistérios. Por que de eu estar triste, quando tu reencontraste tua filha, e ela reina sobre seu reino, com sorte inferior a de Juno? O dia festivo apela os prazeres de Vênus ao canto e ao vinho. Essas são as dádivas que importa levar aos senhores de tudo, os deuses. Ah, muito e por muito tempo suportei. Pelo mal foi a paciência vencida, deixa um coração atormentado, o amor insano. Logrei já, sem dúvida, salvar-me e escapei aos grilhões, e o que não tive vergonha de suportar, tê-lo suportado em vergonha-me. Venci. E, depois de o dominar, aos pés calquei amor. Os chifres da sabedoria, mesmo tardios, acabaram por chegar à minha cabeça. Resiste, mantém-te firme. Esta dor há de, um dia, ser-te útil. Muitas vezes, a gente debilitada, levou um xarope amargo remédio. Foi por isso que aguentei, tantas vezes escorraçado de ao pé da porta, deixar meu corpo livre e estendido na terra dura. Foi por isso que eu, para um não sei quem que estreitavas em teu abraço, passei a noite de guarda, como um escravo, diante da casa fechada. Eu bem o vi, quando esse teu amante se mostrou à porta, a carregar um corpo desfalecido e esgotado. Isso, porém, custou-me menos que quando ele me viu a mim. Quem dera que sobre meus inimigos caísse uma tal vergonha. Quando é que eu deixei de estar amarrado e cravado no teu corpo, com paciência, feito um autêntico guarda, um autêntico marido, um autêntico companheiro? Era, sem dúvida, na minha companhia que agradavas as pessoas. Foi, para muitos, motivo de amor o nosso amor. Para que de eu contar as indecentes mentiras de uma língua impostora e os falsos juramentos feitos aos deuses, para meu mal? Para que lembrar os acenos silenciosos dos jovens, em meio de festins, e as mensagens disfarçadas em sinais já combinados? A mim, dizia-se doente, lá fui a correr, a pressa, de cabeça perdida. Cheguei, e, para o meu rival, não estava ela nada doente. Foi a suportar estas e outras afrontas que calo que eu enrijeci. Foi a suportar estas e outras afrontas que calo que eu enrijeci. Busca outro que seja capaz, em meu lugar, de as padecer. Já a popa da minha barca, adornada de uma coroa votiva, é impassível que escuta as águas revoltas do mar. Deixa de cair na perdição das carícias e das palavras, que outrora tinham poder. Não sou já louco, como, antes, era. B. Lutam entre si o meu coração, amolecido cada um para seu lado. Puxam daqui o amor, dali o ódio, mas, estou certo, é o amor que vence. E de odiar, se for capaz, se não, contra a minha vontade e de amar. Não ama ou julgo o boi, aquilo, no entanto, que odeia, tem de suportá-lo. Fujo da devassidão, aquele que foge, a beleza o traz de volta. Abomino os vícios de caráter, o corpo, eis o que amo. Assim, nem sente nem contigo sou capaz de viver, e parece que nem sei o que quero. Que fosses menos formosa ou menos velhaca, esse era o meu desejo. Não fica bem a tão grande formosura ou um caráter tão rélis. Os teus atos merecem ódio, o teu rosto reclama amor. Pobre de mim. É pelos seus vícios que ela mais se distingue. Compadece-te de mim, pelas juras do leito partilhado, por todos os deuses, que tantas vezes te concedem o poder de os enganar e pelo teu rosto, que tenho por manifestação de um poder divino, e pelos teus olhos, que arrebataram os meus. O que quer que sejas, sempre hás de ser minha. Tu, escolhe, ao menos, se queres que também te queira ou, antes, que contra a vontade eu te ame. Será melhor que eu largue as velas e assolte a ventos que as levem do que, apesar de não querer, ser forçado a querer a Marte. Que dia foi esse em que, a quem sempre vivia no amor, tristes presságios você lhe cantastes, o Aves Sombrias? Que estrela e de eu pensar que se atravessa no meu destino, de que deuses e de queixar-me de fazerem guerra contra mim? De que deuses e de queixar-me de fazerem guerra contra mim? Aquela que diziam minha, aquela que, no começo, só eu amava, tenho o receio de com muitos ter de a partilhar. Será que estou enganado ou foi por meus livros que se tornou conhecida? Assim há de ser, graças ao meu engenho, tornou-se ela pública. E foi bem feito. Por que fiz eu, afinal, o pregão da sua beleza? Tornou-se a moça objeto de venda, por minha culpa. E por minha mediação que ela agrada, por minha orientação que o amante é guiado. A porta, são as minhas mãos que a abrem. Se os meus versos têm algum préstimo, tenho dúvida. Sempre me foram danosos. Foram eles a fonte do ádio ao bem que possuía. Podia ter sido Tebas, podia ter sido Troia, podiam ter sido os feitos de César. Mas apenas Corina despertou o meu engenho. Oxalá o canto me tivesse abalançado com musas adversas, e Febo deixasse ao abandono a obra começada. E, no entanto, não é costume dar ouvidos a testemunhos de poetas. Teria eu preferido que minhas palavras não tivessem nenhum peso. Foi por obra nossa que Sila, por ter arrebatado o cabelo a seu pai. Traz, agarrados a cinte e as virilhas, cães raivosos. Nós demos asas aos pés, demos serpentes a cabelos. Triunfante, o Abantida é levado por um cavalo alado. Fomos nós, ainda, que pusemos Títio estendido em imenso abismo e inventamos as três cabeças no cão recoberto de serpentes. Nós inventamos Encélado a lançar dardos com mil braços e homens a ficarem cativos da voz de donzelas de dupla forma. Nós fechamos nos odris do rei de Ritaca os euros do deus Eulo. Tântalo, o tagarela, passa sede no meio da corrente. De Niube fizemos um penedo, de uma donzela uma ursa. A ave de Cécrope celebra, com seu canto, o odris e o ites. Júpiter, ora se transforma em pássaro, ora em ouro, ora, volvido touro, rompe as águas com a donzela sobre o dorso. Que hei de dizer de Proteu e das sementes de Tebas, os dentes, e de Averbois que vomitavam chamas, e de chorar em âmbar, rosto abaixo, às tuas irmãs, Mauriga, e disserem, agora, deusas do mar aquelas que, antes, eram naus, e do caminho transviado do sol, diante do banquete horroroso de Atreu, e de rígios pênidos levados atrás do som de uma lira. Alarga-se a espaço sem fim a liberdade fecunda dos poetas e não impõe às suas palavras nenhuma fidelidade à história. Também os louvores que teço a minha amada deviam parecer ilusórios. A vossa credulidade é-me, agora, nefasta. Tendo nascido minha mulher na terra dos faliscos, fértil em Panares, atingimos, ó Camilo, as muralhas sobre as quais tu triunfaste. Prepararam as sacerdotisas as castas festas de Juno, com jogos de multidões e o sacrifício de uma reis de raça local. Razão de peso para ficar e conhecer tais rituais, embora fosse em greme e escarpado o caminho que ali conduzia. Um velho e sombrio bosque se ergue, de densas árvores. Contempla-o e logo concordarás que uma divindade habita esse lugar. Um altar acolhe as preces e o incenso votivo dos devotos, um altar edificado sem arte pelas mãos dos antigos. Para aí, quando uma flauta se fez ouvir, com sagrada melodia, a procissão anual se encaminha ao longo de veredas sombrias. Por entre os aplausos do povo são levadas brancas bezerras que a erva falisca alimentou em suas pastagens, e vitelos cuja fronte ameaçadora não suscita, ainda, medo e uma vítima de menor peso, um porco tirado a seu humilde curral e o chefe do rebanho, de chifres retorcidos sobre a rija testa. Só a cabra é odiosa a deusa que tudo domina. Descoberta, por se ter denunciado, nas profundezas da floresta, disse que desistiu da fuga que encetara. Agora, ainda, é acossada por setas de crianças aquela que se denunciou, e ela mesma é dada em recompensa a quem a ferir. Por onde a deusa há de passar, jovens e tímidas donzelas juncam a largura do caminho com tônicas estendidas sobre o chão. Os cabelos das virgens sagradas vêm ornados de ouro e pedras preciosas, e um manto imponente lhes recobre os pés cobertos de ouro. Vestidas, à maneira grega de seus avós, de brancas vestes, trazem na cabeça objetos sagrados que lhes foram confiados. Fazem silêncio as gentes, no momento em que passa o cortejo resplandecente, e a própria deusa segue atrás de suas sacerdotisas. Argível aspecto do cortejo. Depois da morte de Agamemnon, fugiu aleso do crime e dos tesouros da pátria. E, depois de, na fuga, ter vagueado por terras e por mares, altas muralhas ergueu, com mão venturosa. Foi ele quem ensinou os sagrados rituais de Júnior os faliscos. Que eles me sejam propícios, que sejam sempre propícios ao seu povo. Não em jeito que caias no erro, já que és formosa, mas que eu não tenha necessidade, pobre de mim. De saber, nem te ordena a minha crítica que sejas virtuosa, mas que tentes, apesar de tudo, fingir, é o que te suplica. Não transgride toda aquela que é capaz de negar ter transgredido. Só a torna conhecida a culpa confessada. Que doideira é essa de proclamares à luz do dia as coisas que de noite se escondem, e os atos que praticas a recato, de os apregoares às claras. A cortesã que é um anônimo cidadão pretende unir o seu corpo furta-se, antes, aos olhares do povo, deitando trancas às portas. E tu exibes os teus vícios de uma fama tortuosa e confirmas os indícios dos teus atos. Tem um pouco mais de bom senso. Que eu julgue, ao menos, que imita as mulheres virtuosas. Mulheres virtuosas. E que és séria, apesar de não seres. O que fazes, pois bem, has de fazê-lo. Nega, tão só, que o fizeste ou não tenhas vergonha de usar em público linguagem recatada. Há um lugar que reclama perversão. A esse, deixa o pleno de todas as delícias. Que fique longe o pudor. Logo que dali saíres, que de pronto toda a lascivia desapareça. E o pecado, deixa deposto no teu leito. Aí, não tenhas vergonha de deixar cair a túnica nem de suportar nas tuas coxas o peso de outras coxas. Aí, encubra-se a língua na vermelhidão dos lábios, e o prazer, que o conforme de mil feições o amor. Aí, não cessem de se ouvir sons e palavras aprazíveis, e que o estrado do leito balança o ritmo da volúpia. Enverga, com a tua túnica, um rosto que tenha pavor ao vício, e que o teu pudor negue a devassidão dos teus atos. Dá conversa ao povo, dá-me conversa a mim. Deixa-me andar na ignorância, e seja-me com sentido desfrutar de uma estúpida ingenuidade. Por que tantas vezes, vejo-o bem, envias e recebeis mensagens? Por que, por cima e por dentro, está remexido o leito? Por que vejo teus cabelos revoltos, mais que pelo sono, e, no teu pescoço, marcas de dentes? Apenas não vais a ponto de transgredir diante dos meus olhos. Se hesitas em poupar a tua reputação, ao menos poupa-me a mim. Fico desvairado e desfaleiço quantas vezes confessas que traíste, e escorre-me ao longo do corpo um suor enregelado. Então eu amo. Então, é em vão que odeio, pois que é imperioso amar. Então, desejaria eu estar morto, mas em tua companhia. Nada eu hei de questionar, nem o que te preparas para esconder e de indagar. Ser enganado, isso hei de ter por grande dádiva. Mas, se vieres a ser apanhada em flagrante no meio de tua falta, e teus atos vergonhosos houverem de ser vistos por meus olhos, aquilo que eu bem tiver visto, a fiança que não o vi assim tão bem, os meus olhos hão de ceder as tuas palavras. Vencer o que deseja ser vencido é para te vitória fácil. Basta, apenas, que tua língua se lembre de dizer, não fiz. Já que tens o condão de tudo ser capaz de superar com essas duas palavras, já que tens o condão de tudo ser capaz de superar com essas duas palavras, triunfa, pois, se não na causa que sustentas, ao menos no teu julgamento. Busca um novo poeta, o mãe dos doces amores. Aqui se atinge a meta derradeira de minhas elegeas, que compus eu mesmo, filho do campo peligno, e em nada me envergonham as minhas delícias, e, se algum valor isso tem, herdeiro de uma dignidade já do tempo de meus avós, e não feito cavaleiro há pouco, no turbilhão das guerras. Rejubila manto-a com Virgílio, Verona com Catulo, que digam de mim que sou a glória do povo peligno, a quem a sua liberdade obrigou a pegarem armas por boa causa, quando Roma receou, angustiada, uma coligação de tropas. E que um qualquer visitante, ao contemplar as muralhas de Sumona, de mil águas, muralhas que poucos palmos de terra vedam, possa dizer, vós, que tão grande poeta fostes capazes de criar, por pequenas que sejais, grandes eu que vos chamo. Ó suave menino e tu, ó mãe amatusa do menino suave, levanta aí vossas bandeiras douradas do meu campo. O deus da fronte ornada de chifres, lieu, e exortou-me com o mais pesado tirço. Mais vasta pista tenho de bater com cavalos de maior porte. Mansas eleges, musa do prazer, adeus, obra que ficarás, depois da minha morte, a dar de mim testemunho.